Boa noite, seu presidente, seus vereadores, público presente, que nos honra com as suas presenças até nesse momento. Eu sei que é tarde, mas pessoas que querem o progresso do nosso município, internautas e ouvintes da clube. Depois de muito tempo, a gente trabalhou muito esses meses e infelizmente não deu tempo de usar a tribuna aqui na casa, para dizer algumas coisas onde a população gostaria muito de ouvir. E eu confesso aos senhores que se eu for falar tudo aqui, a gente vai passar a madrugada inteira e eu não vou terminar de falar tudo que eu tenho para falar aqui hoje. Então eu escolhi alguns pontos principais para poder passar essa informação. Muitos não vão estar nos ouvindo nesse momento, mas irá ao ar numa outra oportunidade nas redes sociais. Eu gostaria de apontar duas situações necessárias hoje, que é a questão da transparência. A transparência que eu falo é a transparência do dinheiro público, no qual a população nos escolheu. A população escolheu 11 vereadores para fiscalizar o poder executivo, para mostrar à população quanto de dinheiro tem em caixa e aonde são necessárias as reformas e o gasto com o dinheiro. Pois bem, o prefeito tenta esconder da Câmara Municipal o tanto de dinheiro que tem nos cofres públicos do município. Dinheiro esse que não é dele, dinheiro dele, esse que não é dos seus secretários, é dinheiro do povo. E o prefeito não pode agir dessa forma. A maneira do prefeito Nouraer trabalhar é uma maneira que não se usa mais. A gente tem que mostrar hoje o dinheiro, eficiência, porque a população não é boba mais, ósseo. A população tem acompanhado, a população tem pesquisado nos jornais, nos rádios e principalmente na internet, onde lá tem o portal de transparência. Lá no Poder Executivo, o prefeito tem vergonha de mostrar que tem dinheiro em caixa. Tem por volta de 10 milhões de reais no caixa da prefeitura. E a cidade está um caos. Falta remédio, falta água, falta médico, falta um monte de coisa. Então, vai um alerta para a administração e também a população, para que cobre nós, vereadores, para que cobre o prefeito nas redes sociais, porque não é possível a administração guardar dinheiro e não fazer as benfeitorias para a população do Itanabi. E aqui na casa eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar à população quanto de dinheiro tem caixa diariamente, toda a movimentação diária da conta da Câmara Municipal. Temos uma conta só, mas tornarei pública toda a movimentação financeira bancária da Câmara Municipal. Todos os gastos que serão feitos aqui, desde uma borracha até a aquisição de um veículo zero quilômetro, no qual nos próximos meses nós vamos comprar. Vou tornar público todos os gastos, porque não temos que ter vergonha, Washington, de ser político, de mostrar à população que nós ganhamos muito dinheiro, quase cinco mil reais por mês, para mostrar serviço para a população. Então não é possível mais a gente ver essa pouca vergonha no nosso país e nós tentando esconder dinheiro do povo, dinheiro de vocês, dinheiro de vocês, que paga caro os seus tributos municipais. Então a gente não pode fazer isso com a população do Itanabi. População que acreditou, a maioria acreditou no prefeito Nouraer e hoje está arrependida de ter votado no prefeito. Então a população vem nos cobrando todos os dias e nós não podemos ficar de braços cruzados perante a essa falta de planejamento, falta de investimento e falta de transparência com o dinheiro do povo. Outra questão muito importante também é a questão da água. A questão da água é uma questão delicada, é uma questão que nós já propusemos na sessão passada, montar uma CPI. Iremos fazer uma CPI. Tem muitas pessoas que não querem, mas nós vamos. Já temos quatro assinaturas, que é um terço dos vereadores aqui da casa. Vamos apresentar, abriremos a CPI, começaremos a CPI, não temos pressa para terminar e não sabemos o que vamos achar e aonde vai dar essa questão da água no nosso município. Então vai esse alerta à população. Fiquem atentos. Cobre o seu vereador. Pergunte a ele se ele é a favor da CPI da água. Pergunte a ele se falta água na sua residência. Pergunte a ele se tem poço artesiano na sua residência, na sua empresa. Aqui é lugar de cuidar das pessoas mais necessitadas. Aquela pessoa que trabalha todo dia, chega na sexta-feira, quer lavar sua casa, lavar sua roupa e na hora que abre a torneira não tem um pingo de água. Desculpa. Então, a política, o poder público, é para atender o mais necessitado. Não é, Rose? O mais carente. Porque o rico não precisa de política. O rico não precisa da prefeitura. O rico não precisa que o prefeito dê no distrito industrial, Gilbertinho, um terreno de 5 mil metros quadrados. Quem precisa de terreno é o pobre. É o do fundo de quintal. É esse que nós vamos lutar aqui na casa. Aquele terreno de mil metros, de menos de mil metros. Aquele que emprega dois, três, cinco funcionários. Essa é a forma de administrar pensando no futuro. Pensando nas pessoas, nas pessoas mais humildes, mais carentes, que é aquelas que elegeram a gente para estar aqui. Nós somos representantes dessas pessoas que estão. Não do rico. O rico não está nem para a política. O rico não precisa de ir na fila do posto de saúde. O rico não precisa ir na fila do postinho pegar remédio de graça. Tem plano de saúde. O rico não precisa torcer para sair um pingo de água na torneira, porque tem posto artesiano. O rico monta no carro e vai para o Rio Preto no ar-condicionado. Não precisa de circular. E nós estamos preocupados com o pobre. Aquele no bairro, no Converde 2 e no Mário de Matos, que fica no tempo, Cristal, sem uma cobertura do ponto de ônibus. É isso que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para que o prefeito faça o asfalto de ligação, a prolongamento da Avenida Ulisses Guimarães, para ligar os bairros da Zona Norte. O pessoal também, do sítio do Estado, que falta muita coisa lá. E graças, Cristal, nós temos contato com muitos deputados que ajudaram o nosso município. Eu, graças a Deus, tenho o nosso deputado Rodrigo Garcia, que é filho de Itanabi, que é o campeão de emenas e de ajuda do nosso município. Que ajudou o sítio do Estado, que ajuda a questão do tratamento de esgoto. Foi graças ao Rodrigo que o esgoto de Itanabi é tratado. Do ônibus que ganhamos para 48 lugares no mês de julho. Então nós temos cada um representante. Está aqui o Tenente Osmar do Nascimento, Devinha Zanetone, Adivaldo Cristal, Xandão, Fabrício Micena. Cada um tem representante. Se cada um pedir o representante, deputado estadual, deputado federal, a gente pode melhorar a cidade. E nós estamos fazendo isso há muito tempo. Não agora. Eu venho fazendo isso há muito tempo. O vereador Fabrício fazia há muito tempo. E quando ele não fazia, quem fazia era o pai dele, que era vereador. Que já ajudava a população. O vereador devia a mesma coisa. Está começando agora, mas o Deva fazia muito a respeito disso para a cidade. Ajudava as pessoas. Está aqui o Cristal, que está iniciando agora também. Mas já foi para Brasília. Uma pessoa que está correndo também. Tenente Osmar do Nascimento. Então, senhores, a gente tem que mostrar à população quem trabalha. Quem está fazendo um mandato sério. Aquele vereador que vale os 4, 5 mil reais de salário. Está aqui o Gilberto também, que já foi em Brasília, para conhecer Brasília. Gilberto, eu não conheço Brasília. E você já conhece. Então, a gente tem que buscar ajudar a população Itanabí. Ajudar a população mais pobre, mais carente, mais humilde. Porque o rico gosta. Não precisa da ajuda de político. Correto? Então, é tarde. Eu tenho muita coisa a dizer, mas eu vou dividir entre outras sessões. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau.